Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Barbaridade. Eu sou o Rafael Cota, o Barba, e hoje a gente vai analisar, passar a limpo, o grupo do Flamengo na Libertadores. Foi o grupo da morte? Não foi? O que é a altitude? Quem é mais difícil? Vamos assistir até o vídeo até o final, que tem surpresa por aí, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo! Ah, porra, caralho! Pois é, rapaziada, o Flamengo teve seu grupo sorteado, aliás, todos os grupos da Libertadores foram sorteados hoje pela Comembol. E aí a gente pegou alguns times aí que, inclusive, eu achei que a gente fosse pegar. Inclusive o Vélez Sáspio, que é o time atual do Mancoejo, meu amigo aqui, já esteve aqui no canal e tudo mais. Gosta muito do Flamengo, mas hoje está lá e vai tentar vencer o Flamengo. Mas não vai conseguir não, Manco, Manco! É uma segurada. Mas olha só, vamos falar sobre esse grupo porque, aparentemente, Vélez Sáspio e LDU pegaram o grupo da morte. É porque o Flamengo não pegou o grupo da morte, né? Vamos combinar. Se o Flamengo, se a gente achar que esse grupo é o grupo da morte, não dá pra pensar que vai ser campeão da Libertadores, né? É um grupo equilibrado, né? Mas não é o grupo da morte. Não é a pior coisa do mundo. A gente já teve grupos piores, já pegamos grupos infinitamente piores, em vista do que tudo que a gente podia pegar, até que não foi tão ruim, né? Então, vamos falar aqui dos jogos. Mas antes, vou convidar vocês aí a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um joinha, um like, né? Comentar aqui o que você está achando desse e dos outros vídeos também. Passamos os 110 mil, estamos firmes rumo aos 120 mil inscritos no canal. Então, se inscrevam no canal, né? E se você tiver a notificação ativa, você vai saber do concurso de sorte que a gente vai fazer em breve aqui, em comemoração aos 100 mil inscritos no canal. Vão ser cinco camisas, todas autografadas e algumas usadas em jogo, beleza? Aqui embaixo também, a gente tem um grupo no Telegram. Esse grupo do Telegram é um grupo exclusivo para a rapaziada que vai querer participar de uma resenha exclusiva sobre os jogos do Flamengo. Então, a partir de domingo, na final da Supercopa, a gente já vai ter alguns convidados bem exclusivos. É um grupo no Telegram, beleza? É como o WhatsApp, só que não tem limite de gente. Então, chega lá, a gente vai fazer comentários sobre o jogo por áudio, eventualmente até vídeo. Vamos mandar vídeo dos gols, se você, por acaso, não estiver assistindo aí na tua cidade, você vai ver o vídeo dos gols lá. E é comentários, o Bodão, meu amigo Bodão, vai estar presente, o Robson Bodão, o cara figuraça aí, torcedor do Flamengo. O Adriano também vai comentar. Enfim, segue lá, beleza? No Telegram, o grupo está aqui na descrição ou no comentário fixado. Não deixa também de seguir as nossas redes sociais, as do Barbaridade e as minhas. Afinal de contas, lá está rolando o concurso também, de camisa do Flamengo autografada. E, além de tudo, sempre que a gente posta vídeo aqui, a gente avisa lá. Então, se você, de repente, não for notificado do nosso novo vídeo, você vai poder saber através das nossas redes sociais, beleza? E, assim, tem muita informação lá, muita diversão. Vocês vão ver um pouco dos bastidores do Flamengo nas minhas redes sociais. Vocês sabem com quem eu trabalho. Em breve eu vou lançar meu curso. Então, se você quer trabalhar com os seus ídolos também, se você estiver vendo isso na semana do dia 12, provavelmente no dia 15 ou 16 de abril eu vou estar lançando o meu curso. Então, se você quiser trabalhar com os seus ídolos, quiser saber como fazer e estiver na semana que eu lançar, o link também vai estar aqui fixo nos comentários. Além disso, prometo que é a última coisa que eu vou falar. Além disso, está rolando o clube de membros aqui do canal. Então, você que não quer participar de concurso de sorte nenhum, quer levar uma camisa do Flamengo autografada pelos seus ídolos, de repente até um vídeo de um deles, então, seja membro do canal. Também no comentário fixado aqui do nosso vídeo tem o link para você virar. Se você virar membro barbaridade ou membro outro patamar de barba, você pode, você pode não, você vai ganhar a camisa do Flamengo. Não é sorteio, não é, é ganhar. Vocês vão ganhar uma camisa do Flamengo após o pagamento recorrente. Lá no grupo tem todas as, no link aqui, tem todas as informações que vocês precisam para saber como ganhar realmente a camisa do Flamengo sem sorteio. A camisa autografada oficial. Não trabalho com pirata. É oficial, beleza? Mas tem outros planos também, caso você queira colaborar aqui com o nosso canal, no crescimento e também no nosso trabalho. Se você gosta, então, vira membro. Seja membro do canal. Bom, sem mais delongas, vamos falar do grupo do Flamengo. O Flamengo, como eu falei, pegou o Vélez Sassfield, União La Calheira, do Chile, e LDU de Quito. Mais uma vez o Flamengo vai ter altitude. Mais uma vez o Flamengo vai enfrentar um argentino. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores em 2019, pegou um argentino... Não, pegou não. Não pegou não. Pegou não. Errei. Enfim, vai pegar um argentino aí na próxima, na primeira fase da Libertadores. Os jogos vão acontecer a partir de abril já, desse mês. Então, dia 21 do 4 tem Vélez e Flamengo. Vélez Sassfield da Argentina e Flamengo. O time do McOEye, como eu falei, lá na Argentina. Dia 28 de abril, Flamengo e La Calheira, do Chile. Dia 5 de maio, LDU e Flamengo. Lá em Quito, na altitude. Dia 12 de maio, La Calheira e Flamengo, no Chile. Dia 19 de maio, Flamengo e LDU, no Maraca. E dia 26 de maio, Flamengo fecha a participação na primeira fase de grupo da Libertadores, na fase de grupo da Libertadores, contra o Vélez também no Maracanã. Então, na primeira fase, nós temos dois jogos fora e um em casa, inclusive o da altitude. E, logo depois, temos um jogo fora e os dois últimos jogos serão em casa. Me diz aqui, comenta aqui, se você vê até agora no vídeo. Imagino que todos vocês tenham vindo. Comenta aqui o que você acha, em que lugar que o Flamengo vai passar nesse grupo. Comenta também os resultados, os seus palpites para esses jogos. Eu vou interagir com vocês todos. Mas vamos lá. Antes de falar sobre cada adversário, eu vou passar alguns números do Flamengo na história, no histórico do Flamengo na Libertadores. Então, já são 136 jogos, 72 vitórias, 29 empates e 35 derrotas. O Flamengo tem 200 gols marcados e 157 gols sofridos, com um aproveitamento de 60,3% nos jogos da Libertadores. Isso aí é todo o histórico do Flamengo na Libertadores, que tem muito mais vitória que derrota e tem alguns empates também. Será a 17ª participação do Flamengo na Libertadores. E pela primeira vez, o Flamengo vai disputar a Libertadores por cinco anos seguidos. Esse é o quinto ano seguido que o Flamengo vai disputar a Libertadores. Então, é a primeira vez na história do Flamengo que isso acontece. Mérito das diretorias recentes, que conseguiram aumentar o patamar do Flamengo. Para quem não sabe, o Flamengo pagou nos últimos oito anos mais de um bilhão de dívidas. O link está aqui, no card. Vocês vão ver o vídeo completo sobre isso. Também falando sobre a artilharia, alguns números interessantes. O Gabigol, se fizer cinco gols nessa Libertadores, se iguala ao Zico no topo da artilharia do Flamengo na Libertadores, com 16 gols na competição. E o Bruno Henrique também está a dois gols, de se tornar o terceiro maior artilheiro isolado do clube na competição. O ranking atual é Zico em primeiro, com 16 gols. Gabigol em segundo, com 11 gols. Tita e Gaúcho empatados com 10. E Bruno Henrique com 9 gols. Agora vamos falar sobre, analisar aqui, dar a minha opinião, em relação às equipes que o Flamengo vai enfrentar, aos adversários que o Flamengo vai enfrentar nessa Libertadores. Começando, é claro, pelo velho Sarsfield argentino, onde joga o Mancoejo. É bom destacar que o Vélez teve um fim de ano de 2020 muito bom, e faz um bom 2021 até aqui. As outras duas equipes estão tropeçando bastante em seus confrontos. E no fim do vídeo, vou falar sobre o que eu penso, sobre a nossa classificação para as oitavas de final. Beleza? Vamos lá. Vélez. O Flamengo estreia fora de casa, né, contra o Vélez na Argentina. E o Vélez se classificou na competição na quarta vaga do Campeonato Argentino. É um adversário muito tradicional, com muita camisa, né, treinado por Maurício Pelegrino, que já passou para o futebol espanhol, em inglês, como treinador. O grande destaque da equipe é o Meia Almada, de 19 anos, visto como um dos grandes talentos, né, um das grandes promessas do futebol argentino e do futebol sul-americano como total. Ele é um dos jogadores mais valiosos, inclusive, dessa competição, viu? Federico Mancoejo, como eu falei, que já atuou no Flamengo durante ali pouco mais de um ano, dois anos, enfim. O Mancoejo, né, também é jogador desse Vélez Sassio. Ele saiu do Flamengo, foi para o Cruzeiro, depois para o México, e agora voltou para a Argentina, está jogando pelo Vélez Sassio. A LDU, né, como todo mundo sabe, é uma equipe que a gente enfrentou em 2009, então o Flamengo foi campeão enfrentando a LDU. Na fase de grupos, o Flamengo enfrentou a LDU, vai enfrentar de novo. Olha aí as coincidências boas, hein? Coincidência boa é sempre bom. A gente ganhou no Maracanã por 3x1 e perdemos fora por 2x1. O técnico é o mesmo, o Pablo repetou. No ano passado, a equipe equatoriana ficou em segundo lugar no grupo que tinha River e São Paulo. O time paulista, o São Paulo, acabou sendo eliminado, né, na fase de grupos aí da competição. Nas oitavas de final, eles foram eliminados pelo Santos, que acabou chegando na final da Libertadores e perdeu pro Palmeiras. O Santos conseguiu vencer na altitude, né, e se classificou mesmo perdendo em casa. Apesar disso, a gente pode dizer que as campanhas da LDU são marcadas por derrotas fora de casa e vitórias em sua altitude. Sobre a altitude, né, o governo do Equador não está permitindo, olha, isso é importante, o governo do Equador não está permitindo partidas de estrangeiros por lá devido à epidemia. E isso pode afetar o jogo, já que o jogo está programado para o dia 5 de maio. Então, vamos ver o que vai acontecer. De repente, o Flamengo enfrenta a LDU fora da altitude, o que é um, né, dá um gás, literalmente, a mais pro Flamengo ir em busca dessa vitória. O destaque da equipe é um meia baixinho, menor que eu, eu acho, chamado Johan Julio, que movimenta bastante, né, a equipe. E também, quem anda fazendo muitos gols por lá é o Christian Borde. Eu acho que você lembra dele aí de 2010, né? Eu lembro, eu lembro. Nossa, não queria nem lembrar, mas eu lembro. Mas lá ele também tem o gol, a Vera. Agora vamos falar sobre o Union La Calheira, né, que chegou à segunda colocação do Campeonato Chileno, fazendo a sua melhor campanha em todos os tempos, né, todos os tempos do clube, se classificando pela primeira vez para a Libertadores da América. Então, é um time que está estreando agora na Libertadores. Você está chegando agora, não tem histórico, não tem nada, enfim. Então, é difícil fazer uma previsão. E a Union La Calheira também já jogou a Sul-Americana outras vezes, né? Então, não é exatamente a primeira vez que eles disputam uma competição sul-americana. Inclusive, eliminaram a Chapecoense em 2019 e o Fluminense em 2020. O time tem o comando ali na meiuca do grande Jorge Valdívia. Valdívia, pô! O Valdívia, do Palmeiras, jogou muito tempo aqui no Palmeiras, né? Um meio campo extremamente técnico e muito polêmico. E ele está jogando lá agora no Union La Calheira. O atacante, vixi! Não, não é vixi, não. É vixi, vixi! É o responsável por colocar a bola dentro do gol, né? O cara é o atacante desse time, é um dos destaques. E, mais um detalhe, o time joga em grama sintética, que nem o Palmeiras, hein? Então, a gente tem que treinar bastante ali na grama sintética para enfrentar os caras fora de casa. A minha avaliação sobre esse grupo é o seguinte. Não é nem o grupo da morte e também não é um grupo dos mais fáceis. É um grupo um pouco mais complicado do que o do ano passado, né? E no ano passado, fizemos 15 pontos em 6 jogos. A gente vai ter duelos mais apertados contra a LDU e Valley Southfield, como era de se esperar. Mas esse Union La Calheira não deve ser uma grande dificuldade. Óbvio que é estreante, tem que respeitar, tem que entrar com cuidado. Mas, por ser uma novidade na Libertadores, né? A gente não sabe exatamente como que eles vêm. Se a gente buscar pelo menos 4 pontos fora de casa, a gente fica bem. Se a gente for buscar 4 pontos fora de casa, na minha opinião, a gente facilita bastante a nossa vida. Especialmente porque os 2 últimos jogos do Flamengo são no Maracanã. São 2 jogos seguidos no Maracanã. Então, isso óbvio que facilita um pouco a tarefa. Mas a tarefa não é nada fácil, mas vai lá. Melhora, né? Melhor fazer 2 jogos seguidos em casa para fechar que fazer 2 jogos fora de casa para fechar. Especialmente porque dentro do Maracanã a gente precisa se impor para vencer as 3 partidas que a gente vai ter, né? Então, com 9 pontos em casa e 4 pontos fora, a gente faz 13 pontos. E, na minha opinião, avança bem para a segunda fase da Libertadores. E você aí, o que você acha? Você gostou do grupo? Você achou que é o Grupo da Morte? Comenta aqui se você acha que é o Grupo da Morte, o Grupo Molezinha ou o Grupo Mediano. Comenta aqui, fala para mim também quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer. E, bom, se você gostou desse vídeo, se você gosta do meu trabalho aqui em trazer essas informações, opiniões, jogadores aqui em lives e tudo mais, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar as notificações, deixar um like, né? Comentar sempre que possível, compartilhar esse vídeo com seus amigos no WhatsApp. Talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer depois da inscrição e depois do joinha. Porque aí você convida seus amigos para assistirem não só esse, como outros vídeos e se inscreverem no nosso canal Barbaridade. Passamos de 100 mil. Vamos fazer um concurso de sorte em breve. Vocês têm que estar com a notificação ativa para receber todas as informações sobre isso. Não deixem também de se inscrever, de seguir as nossas outras redes sociais, porque lá a gente posta conteúdo sempre diferente daqui, enfim. E avisa quando tem vídeo novo e avisa também quando tem lá os nossos concursos de sorte. E, além disso, vira membro do canal para poder dar uma força aqui. Vocês estão, não sei se vocês viram aí, se deu para perceber, mas a minha câmera está parada. Eu tenho tempo, eu preciso comprar uma câmera nova. Então, ajuda a gente aí, vira membro, tá bom? Tem dois estilos de membro aí, dois tipos de membro. O membro Barbaridade, o membro Outro Patamar, que vocês ganham camisas do Flamengo oficiais autografadas pelos jogadores. Sem sorteio, sem concurso de sorte, sem nada. Pegou, pagou, ganhou. Tem lá as regras, pagamento recorrente e tudo mais. Mas lá estão as regras, o link está fixo aqui nos comentários. Não deixa também de seguir, Sportbet.io, nosso parceiro, patrocinador oficial. Faz uma fezinha lá, vai ganhar uma boladinha depois de vídeo comigo. Lá no meu Instagram, eu sempre dou dica de fezinha para vocês. Então, não deixem de fazer a fezinha para ganhar uma boladinha, beleza? O link não posso deixar aqui, mas está lá no meu Instagram para vocês começarem a fazer desde já uma graninha, beleza? Também, para terminar, não deixem de se inscrever no nosso novo canal, o Bárbaro. Lá eu vou estar postando, eu estou postando dicas de séries, filmes, trailer, filmes esportivos, cultura nerd, pop, enfim. Tudo que envolve a questão de cinema, filmes e séries está lá. Inclusive, vou trazer jogadores. Então, não deixem de se inscrever. Para se inscrever, é uma beleza só clicar aqui e se inscrever. Aqui, vocês vão assistir um vídeo maneiro do Bárbaro. Aqui, vocês vão se inscrever no Barbaridade. E aqui, vocês vão ver mais um vídeo legal do Barbaridade, beleza? É nóis, tamo junto. Obrigado, fui! E aqui, vocês vão assistir um vídeo legal do Bárbaro.